A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco. Bom dia. Muito frio. A gente ainda está nessa fase de muito frio, não é? Está friozinho aí também? Aqui os termômetros da Bela Vista estão marcando 9 graus no momento. Marilu. Ah, vou te falar, viu? Mas vamos lá, vamos ter fé. Vamos esquentar um pouco aqui, Glauco, falando da nossa promoção? Porque ontem realmente esquentou aí o chat do YouTube quando a gente entrevistou aqui o Sérgio Gomes, né, da Oboré. A gente vai sortear amanhã a charge, né, em forma de gravura da chargista Laerte. Então, quem quiser ganhar uma gravura da chargista Laerte e ainda por cima autografada, é só participar da promoção da Rádio Brasil Atual e da TVT em parceria com a Oboré, projetos especiais em comunicações e artes. É só entrar no site oboré.com. Olha que fácil, oboré.com. Você acessa lá dentro o projeto Voo Razante. E aí você escolhe duas gravuras, envia os números das charges prediletas no chat do YouTube, aqui da Rádio e da TV, durante o Jornal Brasil Atual, que começa às 7 da manhã e vai até às 9. Coloque o seu nome e o nome de quem você quer dar de presente uma das charges, porque são duas, né? Então, o sorteio será na sexta-feira, portanto, amanhã, durante a saideira do jornal. Então, fiquem atentos, atentas, entrem ali no chat, coloque aí os números das charges prediletas, que amanhã, na saideira, a gente vai fazer o sorteio. É bom vocês fazerem hoje, porque amanhã já tem que estar com tudo pronto, só para o sorteio, tá bom, gente? Então, é correr hoje para fazer aí o seu pedido, enfim. Boa sorte aí para você que está participando, tá? Mas é isso aí. O pessoal gostou aí da promoção, né, Glauco? Acho que o Glauco... Oi, Glauco. Acho que ele já não está mais aqui, mas tudo bem. Vamos nós aqui. A gente vai agora fazer uma entrevista sobre o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão 2021, já que as inscrições estão abertas. A gente convidou aqui o Juliano Gale, que é coordenador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Herzog. Oi, Juliano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Prazer é o nosso. Juliano, vamos lá. Falando inicialmente, quem foi Fernando Pacheco Jordão? Esse jornalista tão querido, que já faleceu, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a trajetória dele. Quem foi Fernando Pacheco Jordão? Bom, Marilu, acho que não é exagero dizer que o Fernando foi um dos principais jornalistas da sua geração, assim, né? Ele participou de praticamente todas as redações de jornais de São Paulo e de todo o Brasil. Ele teve um papel muito importante na transformação das redações ali, a partir da redemocratização do país. E mesmo durante a ditadura, ele foi um daqueles guerreiros, né? Que lutaram contra a ditadura na imprensa, nas redações. E que conseguiu, mesmo com todas as limitações impostas pelo regime, fazer um jornalismo crítico, um jornalismo preocupado com a promoção da cidadania, dos direitos humanos. E, além disso tudo, ele foi um grande amigo do Vladimir Herzog. Eles trabalharam juntos na BBC de Londres, eles também trabalharam juntos no estado de São Paulo e também trabalharam juntos na TV Cultura. Então, a carreira profissional deles dois, tanto do Fernando quanto do Vladimir Herzog, elas se cruzaram muitas vezes. E, até por isso, ele foi escolhido como homenageado desse projeto do Instituto, que é um projeto tão antigo quanto do Instituto. O Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, ele nasceu junto com o Instituto, lá em 2009. E foi uma escolha do Instituto homenagear o Fernando, pela essa trajetória brilhante que ele tem no jornalismo e também por essa grande amizade que ele tem com o Vladimir Herzog. E uma grande preocupação que os dois tinham era justamente com a formação dos novos profissionais, com a formação dos estudantes de jornalismo. O Vladimir Herzog foi professor. Fernando Pacheco Jordão, ele também deu algumas aulas, deu alguns cursos e ambos sempre manifestaram essa preocupação com os jovens jornalistas, com os estudantes de jornalismo, que a gente sabe muito rapidamente, entram nas redações e começam a produzir conteúdo Brasil afora. Então, acho que são todas as credenciais que justificam a escolha do Fernando como o patrono desse prêmio, o Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. E, portanto, esse prêmio é voltado, como você falou, para os estudantes. E nessa décima terceira edição, qual que é a proposta em relação a temas? Qual que é esse direcionamento este ano? Bom, esse foi um ano bastante complicado também para o jornalismo. A gente está vivendo ainda uma pandemia que todo dia contamina e mata milhões de pessoas, milhares de pessoas no Brasil inteiro. Paralelo a isso, a gente vive uma crise ambiental seríssima, problemas decorrentes da má gestão econômica e má gestão política do país, como o aumento da fome, o aumento do desemprego. Então, a gente percebeu que eram uma série de temas que a gente teria que abordar nessa mesma edição. Não faria sentido a gente fazer um recorte, sendo que a gente vive um momento tão particular, com tantas violações de direitos humanos, com tantos retrocessos nos direitos sociais, na promoção da cidadania. Então, a gente escolheu esse mote a partir daquela ideia do Ailton Krenak, o indígena ambientalista Ailton Krenak, de que é preciso adiar o fim do mundo. Então, o tema desse ano é um pouco esse. O que o jornalismo pode fazer para adiar o fim do mundo? Qual é o papel do jornalismo na transformação dessa realidade que a gente vive atualmente? Então, a ideia é que estudantes de jornalismo de todo o país, nesse primeiro momento, eles nos apresentem propostas de pautas jornalísticas para adiar o fim do mundo. Sobre quais temas o jornalismo deve se debruçar para garantir que esse fim do mundo não seja tão próximo, para garantir que esses retrocessos todos na cidadania e nos direitos humanos não atinjam um número cada vez maior de pessoas. Então, está aberto para eles falarem sobre o avanço da fome, para eles falarem sobre essa questão ambiental, que é cada vez mais urgente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Toda essa questão também da tecnologização da experiência humana, que também foi muito agravada por conta da pandemia. Então, o mote é esse. Qual é o papel do jornalismo? Como que o jornalismo pode contribuir para toda a sociedade para adiar esse fim do mundo? Para que todos esses retrocessos que a gente viu nos últimos anos, eles sejam contidos? Muito bem. Como é que vai ser esse trabalho prático dos estudantes? Como é que se dá exatamente o prêmio? Acho que essa é a parte mais legal do projeto, Marilu. Porque além da proposta de pauta que os estudantes apresentam, depois, num segundo momento, a gente escolhe as dez melhores propostas de pauta, aquelas que a gente entende que deram conta dessa proposta que a gente está fazendo para eles. E os estudantes, eles formam mesmo que uma redação, assim, eles simulam a redação de um veículo jornalístico. Então, além da gente oferecer micro-bolsas para eles produzirem as reportagens, a gente também oferece a participação de um jornalista mentor. Você já teve esse papel nesse projeto, né, Marilu? De acompanhar os estudantes na produção dessas reportagens. E, além disso, eles têm também a participação de um professor da instituição de ensino na qual eles estudam, né? Então, eles se juntam em grupos, grupos de duas a cinco pessoas, com apoio financeiro do Instituto Vladimir Herzog e com a mentoria de um jornalista profissional. Eles produzem efetivamente uma reportagem. E acho que esse é o grande papel que esse projeto tem na formação desses estudantes, porque o que a gente identifica nas escolas de jornalismo de todo o Brasil é que muitas vezes falta esse trabalho prático, que no jornalismo é tão importante. Então, a grande proposta desse projeto do Prêmio Jovem Jornalista é justamente oferecer essa oportunidade a eles de produzirem um material jornalístico que vai ter repercussão, que vai ser vinculado em veículos importantes, que vai ser publicado em sites, jornais, revistas, enfim. É isso que a gente tenta proporcionar para os estudantes, porque a gente acredita que isso vai enriquecer muito a formação de todos eles. Muito bem. E durante todos esses anos são trabalhos incríveis, né, Juliano, que têm sido apresentados, não é? É verdade. Já é a 13ª edição do prêmio e a gente não se cansa de ano após ano ver alguma pauta que é originalmente abordada aqui nesse projeto, no Prêmio Jovem Jornalista, ela virá uma grande reportagem num outro veículo de imprensa, num veículo de imprensa consagrado. Então, ao longo desses anos, a gente tocou em temas muito importantes na defesa dos direitos humanos, em temas cruciais mesmo, como, por exemplo, violência contra a mulher, a questão dos imigrantes e refugiados em todo o mundo, enfim, foram vários temas ao longo desses anos que, a partir das propostas de pauta dos estudantes, viraram grandes reportagens em grandes veículos de imprensa do Brasil todo. Então, além aqui da nossa aldeia, né, que a gente propõe uma oportunidade diferente para os estudantes, a gente percebe também que, a partir das ideias e dos trabalhos que eles mesmos fazem, eles conseguem ter uma repercussão para além do projeto, para além do instituto e já vão aí alçando os primeiros voos jornalísticos deles, né? Muito bom. E como é que vai funcionar o processo de seleção, Juliano? Olha, é justamente aquilo que eu falei, assim, no primeiro momento, os estudantes, eles apresentam para a gente uma proposta de pauta. Uma proposta bem simples, eles dão um título para a pauta, qual que é o enfoque que a reportagem deles vai ter, quais vão ser as principais fontes que eles vão entrevistar e, a partir disso, a gente reúne um colegiado dentro do Instituto Vladimir Herzog, que inclui professores e estudiosos do jornalismo e a gente escolhe as 10 melhores pautas, baseado nos critérios de relevância, de atualidade, de viabilidade de fazer aquela pauta e, aí, a partir dessa seleção, as 10 melhores propostas de pauta, elas viram reportagens, viram matérias jornalísticas. Então, a gente reúne um colegiado de 5 pessoas que são jornalistas e também estudiosos do jornalismo, pessoas que estão na pós-graduação, que fazem mestrado, doutorado, estudando a comunicação e o jornalismo e a gente analisa a partir desses critérios, a relevância da pauta, a atualidade, qual que é a viabilidade daquela ideia que os estudantes apresentam e, a partir desses três critérios, a gente faz essa seleção e oferece todo o apoio para que essas propostas virem reportagens. Exatamente. Falando desse apoio, então, a pessoa que for selecionada, o que vai ter direito, por exemplo? Ela vai ganhar os grupos, na verdade, a inscrição é feita sempre em grupo, de duas a cinco pessoas são os grupos que formam, que são os grupos que são inscritos na primeira etapa do processo. Depois que elas são selecionadas, a gente oferece uma microbolsa para cada grupo de mil reais, além disso, a gente garante a mentoria em todo o processo de um jornalista consagrado da imprensa brasileira, que vai acompanhar todo esse processo e a gente garante também a veiculação da reportagem final em algum veículo de imprensa. A gente tem algumas parcerias com alguns veículos que, obviamente, se interessam pela publicação dessas reportagens, porque são reportagens muito valiosas, muito bem feitas e altamente relevantes. Então, a gente oferece esse apoio financeiro, o acompanhamento dos jornalistas e a publicação dessa reportagem. E além, claro, dessa oportunidade de estarmos junto com eles, com esses grupos, com esses estudantes, acompanhando todo o processo, ajudando na produção dessas reportagens, tirando todas as dúvidas, dando todo o suporte para essa primeira experiência prática que eles vão ter no mundo do jornalismo. Muito bem. E esse ano, quem que serão os conferencistas? Porque sempre tem, né? Exatamente. De alto nível. Além de toda essa etapa de pauta, de produção da reportagem, a gente oferece também um pequeno curso para quem se inscreve. Esse ano a gente vai ser um curso de quatro videoconferências que vão abordar temas relevantes não só para a sociedade em geral, como debates sobre todos os retrocessos da cidadania que a gente comentou aqui, mas também temas importantes para o próprio jornalismo, né? O jornalismo está enfrentando uma série de desafios também nesse tempo de pandemia. Ele teve que se reorganizar, que transformar os seus modos de produção, de ir atrás das reportagens, de conversar com as fontes. Então vai ser um curso sobre os temas sociais, mas também sobre os temas específicos do jornalismo. E esse ano a gente já tem quatro nomes confirmados. Quem faz a primeira videoconferência é o professor Eugênio Butti. Depois a gente tem a socióloga Esther Solano. Além disso a gente vai ter o jornalista Jamil Chad e por fim quem fecha tudo isso é o quem inspirou o tema desse ano, que é o ambientalista Ailton Krenak. Então Eugênio Butti, Esther Solano, Jamil Chad e Ailton Krenak vão participar desse curso para quem se inscrever no Prêmio Jovem Jornalista desse ano. Então agora só falta saber como é que é a inscrição, né? Como é que as pessoas podem se inscrever, os estudantes. É muito fácil, Marilu, é só entrar lá no site jovemjornalista.org.br. Logo na home do site vai ter um banner lá levando para o formulário de inscrição. E esse ano a gente facilitou bastante o processo de inscrição. Pensando em tudo que envolve isso, pensando até na proteção dos dados, né? Essa nova lei de proteção dos dados, a gente facilitou muito a inscrição. Então os estudantes precisam apenas colocar alguns dados simples para a gente entrar em contato com eles para passar o link das videoconferências, para acompanhar o processo. E no segundo momento tem essa questão da proposta de pauta, que também a gente simplificou bastante em relação aos últimos anos. Eles precisam colocar um título da pauta, qual que é a inspiração que eles têm, o foco da pauta e as principais fontes. Basta fazer isso para participar do prêmio, para assistir as videoconferências e ter a oportunidade de fazer esse primeiro trabalho prático na carreira jornalística deles. Muito bem. Repete só o site para quem perdeu aí. Vamos lá. jovenjornalista.org.br. Perfeito. Está ótimo, Juliano. Muito obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço. Um ótimo prêmio aí para todos. Boa sorte para os estudantes. Eu que agradeço, Marilo. Um abraço a você e a todos da Rádio Brasil Atual. Obrigada. Falamos aqui com Juliano Galli, coordenador da área de Jornalismo e Liberdade de Expressão do Instituto Vladimir Herzog. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.